Fala galera, hoje vamos gravar o vídeo de mensagem pterada, aproveita o seu like, se não ficar no canal ativar o sininho Siga até o final, porque vai ter uma coisa incrível pra vocês, então siga o vídeo Fala galera, hoje eu ia falar que eu sou um voador Lê instruções pra mim Apteraram dão farezinhos em ilhas quentes e rochas Oxosas, quer dizer, me desculpe Então, eu sou incrível, né? Então, é muito incrível, muito, 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 muito incrível Muito incrível, eu gosto muito de ser um voador Então, ele não pode pôr pra todos os lugares, né? E não vai ficar pegando fila de dinossauros Até as pessoas pensam pegar fila de dinossauros, mas... Nem, às vezes, nem tantas vezes ou tantas vezes, mas não demora Então, essa foi a minha mensagem Eu já ganhei? Parabéns Galera, agora tem uma coisa que eu ia falar Sabe, eu pedi se vocês comentaram Uma pessoa comentou E falando Quero Quero Posta mais Jurassic World do jogo Mas aí Eu vi Que posso, que no Pedro Galima 2 Já deve ter três vídeos De Jurassic World do jogo Mas, às vezes, eu fico confundindo com o fax Mas é o jogo Então, vocês podem ir lá seguir, tá? São três vídeos Então, vou ficando por aqui Até a próxima Tchau